Ao se pronunciar durante participação em programa do PL Jovem, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a CPMI do 8 de janeiro, alfinetou o general G. Dias, conhecido como o general do Lula, questionou os beneficiados com tais atos e defendeu que parlamentares lutem pela restauração da liberdade de expressão no Brasil. O ex-chefe de Estado pontuou, se comparar os seus 37 ministros com nossos 23, não dá para comparar. Quantidade está longe de ser qualidade. Primeira proposta, estourar o teto em quase 200 bilhões de reais. O que mais interessa aqui? O 8 de janeiro, estava fora do Brasil, aconteceu, lamentei o ocorrido. O nosso pessoal sempre quando foi às ruas, nunca virou uma lata de lixo, nunca quebrou uma vidraça. Nesta atuada, Jair Bolsonaro prosseguiu abordando também o caso do fotógrafo Adriano Machado, recentemente inquirido pela CPMI do 8 de janeiro. O executivo liberou imagens daquele cara com a minha imagem na camisa, quebrando o relógio, pra me atingir, obviamente. Depois, apareceu a imagem da CNN, daquele cara chutando uma porta que estava aberta, confraternizando com o fotógrafo da Reuters e também o chefe do GSI, um general de divisão, fazendo aquele papel com aquelas pessoas, demonstrando, mais do que na cara, algo combinado ali. Ademais, o ex-presidente rememorou o questionamento jurídico Cui Brodest, também conhecido como Cui Bono, segundo o qual, se deve questionar quem foi beneficiado por determinado crime. Sempre que ocorre alguma coisa, a gente se pergunta, quem ganha com isso? O parlamento, o congresso, desde que continuemos, recuperemos na totalidade a nossa liberdade de expressão, será muito melhor para o futuro de todos nós. Esse é um país fantástico. Temos metade do espaço territorial da Rússia, mas temos muito mais potencial do que eles. Deus, pátria, família, liberdade. Quero deixar um país de futuro, não para o futuro. Deus, pátria, família, liberdade. Quero deixar um país de futuro, não para o futuro.